Sabe o que eu observei desde quando me converti? Você vai ficar chocado agora, mas isso não é pra você se desviar. Isso é pra você mudar de vida, continuar adorando a Deus, continuar fazendo a vontade de Deus, mas fugir dessas coisas que eu vou falar agora. Preste bastante atenção. Tem gente que no mundo são pessoas excepcionais, mas quando vai pra igreja, fica linguarudo, fica caloteiro, é só virar crente, fica orgulhoso, só ele tem Deus, só ele ora, só ele jejuma, e é o mais santo de todos os crentes. Deus é culpado disso? Não. Deus não é culpado disso. A culpa é desse cidadão ou dessa cidadã. Talvez é uma irmã que não conheceu o evangelho da graça. Os tais vivem na lei e pela lei. Isso é perigoso, porque quando nós vivemos pela lei, ou na lei, nós esquecemos que o Senhor Jesus é misericórdia. A graça é misericordiosa. Nós não somos melhor que ninguém. Me lembro de uma passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram atônitos quando viram Jesus fazer isso. Hoje, quando uma pessoa vai pra igreja, eu não falo nem se converter, porque quando se converte não faz isso. Essa pessoa começa logo a ser diferente de Jesus. Lavar o pé do irmão? Não, pelo amor de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu sou diferente. Eu fui levantado pra ser obreiro, pra ser pastor. Eu fui levantado pra ficar sentado no púlpito da igreja, igual um boneco, vendo o culto rolar. É isso que acontece. Mas, infelizmente, muitas pessoas vão pra igreja e viram bicho. Misericórdia. Que Deus não deixe você virar isso. Vire santo. Em Jesus. O mais humilde possível. O mais simples possível. Assim, você pode agradar a Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus.